Minha eterna rainha maravilhosa, como vai? Que estredo! Tudo bem com você? Tudo bem, Léo. Muita saudade, viu? Obrigada, Léo. E hoje estou tendo essa alegria de poder falar desses quatro sujeitos que estão aí no palco com você. Pra mim é muito fácil. Chororó é um cara que eu respeito muito, sempre respeitei, sempre foquei no Chororó, meu ídolo maior, o cara que mais canta nesse Brasil. Chitãozinho, amizade desgastada, largou eu, abandonou eu, Chororó. De vez. É que ele só vive no Cavaré, como é que eu vou encontrar? Dizem que eu fico na gandaia, que eu bebo, que eu sou aquilo. Então, me cortaram, não sei por quê. Mas, Chitãozinho, eu te amo do mesmo jeito, cara. Viu? Cola em mim que você passa de ano. Certo? Agora, o Bruno de Marrone. O Bruno de Marrone, Bruno, esse cara que tem uma voz ímpar, uma voz diferenciada, é um cara maravilhoso. Gosto muito, desde o começo da carreira. Eles me acompanham, acompanhava Leandro e Leonardo, o nosso querido Vinícius, que é o Bruno, filho do seu Deusdete. E o Marrone é um cara que estorca o Bruno o tempo inteiro. O Bruno canta, canta pra c******, sofre pra c******. Tá o Marrone ganhando cinquenta por cento. Essa moleza de lá, Marrone. Tira o pé do chão, bicho. Vamos ajudar o Bruno, uai. Você não tem vergonha nessa cara, não? Tá conversando, c******. O que que é isso? Brincadeira à parte. O Marrone também é muito bom. Canta muito. Morou junto, Leandro, Leonardo, Marrone. Tudo lá na vilinha, né? Comendo na mesma panela. E hoje tô tendo o prazer de dizer que tá com vocês é muito bom. Xuxa, muito obrigado pelo carinho de sempre. Você sumiu, filho. Onde é que você andava? Ué, não vai me chamar pra ir no programa, não? Não tô te entendendo. A gente tinha uma amizade tão boa. Olha. Você abadoneu também? Você tá gostando de você? Mas, ó. Um grande beijo pra todos vocês aí. Pro Brasil inteiro que tá curtindo o sucesso do teu programa. Tá muito lindo. E um grande beijo, Xuxa. Por trás, tá? Um beijo em você por trás. O Juno, seu marido. Eu gosto muito dele. Ele não vai brigar comigo por causa dessas brincadeiras. Não, imagina. Um beijo por trás em todo mundo aí, tá bom? Valeu. Vou mandar um recado pra ele. Manda, manda um recado. Nós vamos passar o Natal e o Ano Novo juntos, Alessiano. Eu vou encontrar com ele. A cobrança foi boa. Como eu conheço ele muito bem, deve ter tomado todas. Ele tá bem, você vai. Aquela árvore ali não era tua, não. Bebe, bebe, você vai ver com ele. Até encostado na árvore não era tua. Ele encostou na árvore. Léo, a gente tá te esperando aqui, mas como realmente você tá muito no cabaré agora, fica difícil, não é? É, só fica no cabaré. Eu confesso que eu fiquei em inveja do grau dele. Fiquei com inveja. Eu tava no grau.